Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu queria comentar com vocês que aparentemente o Passe Esquadrão Anima e os conteúdos já estão disponíveis na loja. Era para aparecer só às 5 horas da tarde, mas aparentemente a Riot decidiu lançar mais cedo dessa vez. Como você pode conferir aqui na loja, tem o pacote do Passe, 2650 RP. Aqui a gente pode conferir que tem as Orbs, conjunto de moldura com sentinela, aqui para as skins. Aqui o mega pacote de 10.290 RP e se você clicar no Passe, você pode conferir que tem conteúdos diferentes. Lembra que eu falei para vocês que a recompensa de duas gemas tinha sido trocada por dois baús do mestre artesão mais chave? Então, antigamente a gente ganhava um baú do mestre artesão mais chave por Passe, agora vai ser três baús do mestre artesão mais chave, pois as duas gemas foram trocadas por dois baús do mestre artesão mais chave. Aquela recompensa que era de 25 pontos de prestígio foi substituída pelas 25 essências míticas, como vocês podem conferir bem aqui. Beleza? Agora eu vou aproveitar para comprar o Passe, 2650 RP, porque eu quero o pacote para eu conseguir pegar a Jinx Felina de Batalha com um ícone um pouquinho mais barato. Então eu vou comprar por 2650, só que até onde eu sei, dá para comprar o Passe também por 1650 RP. Agora eu tenho que achar onde é que fica essa parte que compra o Passe. Espolios... Tem um lugar que é para... Aqui, achei. O Passe Esquadrão Anima 1650 RP se você quiser comprar só o Passe. Se você quiser a Jinx mais o ícone dela, aí você já pode garantir esse pacote promocional que é o que eu vou habilitar. Beleza? Vou comprar aqui o Passe. Vixe! E veio o bugado! E veio o bugado! E o Passe veio o bugado! Eita, meu Deus do céu! Veio o bugado! Ai, mano, eu peguei o Passe de graça! Ai, ai, veio o bugado! Tá, deixa eu fazer um teste! Vou fazer um teste! Eu vou comprar 50 Orbs aqui e vamos ver o que acontece! Vamos lá! Espera aí, vamos fazer de novo! E de novo! E de novo, para ver o que acontece! Vamos ver o que aconteceu! Espera aí! Ah, pelo menos... Pelo menos dessa vez as Orbs não vêm para a conta! Tipo, tá bugado... Tá bugado os espólios... Mas não vem para a conta! Para a conta não vem, ó! Eu posso comprar aqui à vontade... O RP não baixa... Ó, o RP não baixa... Mas o negócio aqui... Não vem as Orbs! Não teve bug nas Orbs! Mas, aparentemente, eu consegui a skin da Jinx e o Passe de graça! Então, galera, comprem o Passe logo, porque já está disponível! E, pelo visto, o Passe está saindo de graça! Então, basicamente, é isso! Eu vou soltar o vídeo agora para a galera ficar sabendo dessa informação! Beleza? Então, o Passe está de graça! Aproveitem aqui enquanto está bugado! E, se você gostou do meu vídeo, já deixa aquele curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal! E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo! Vou ficando por aqui e até a próxima! Valeu!